Estamos aqui no rio Perequê, fazendo o reconhecimento da marcação de trilha para futuros grupos. Nós vamos trazer, pelo Trilhas da Terra, esse é o Eduardo Mira, né? Criandres da Natureza, com Alessandro Abreu e Bárbara Neves. Todo mundo aqui da área da natureza, da biologia, explorando esse rio maravilhoso aqui. Meu, pensem que, meu, estou bem devagarinho, vocês vão ver aqui. Um frenesi alimentar de girino. Ou mesmo só uma autodefesa do grupo. Nossa, olha o tamanho disso aqui, cara. Deve ter uns 100 girinos aqui, ou mais. Eles fazem isso aqui para parecer maior, para o predador não chegar perto. Estão vendo? A área está... Que 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 9, 11, 11, 11. Eu acho que vamos colocar aqui. E olha o Ankara. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 3. 6, 7, 7, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10, 12, 5,sonaro. Olha, ela está carregando uma folha, eles estão comendo a folha. Estão comendo o que tem na folha. Eles comem lodo. Nossa, que legal, olha tanto em uma folha. Aqui nós capturamos alguns girinos para poder mostrar. Aqui eles têm essa adaptação natatória, que é o que vai virar cauda. Essas aqui ainda são novinhas, não tem nenhuma estrutura de membro ainda. Nossa, mas eu nunca tinha visto. Está bem rudiforme, uma patinha bem miudinha. Olha o olho dele. Olha a boquinha. Olha a bocão na Bruna, olha que bocão. Bonito, né? Olha, show de bola. Eles perdem a cauda? Eles vão perdendo, as patas traseiras vão crescendo. A cauda vai diminuindo, vai nascendo as dianteiras. Vamos soltar eles? Vamos soltar. Que show! Aqui ficou folgadão. Aqui. Ah, bebe. Ah, bebe. Depois tem que ver a... aqui. Olha aqui, babinho. Ah, bebe. Libertoso. Nossa. Ei, vai embora um. Isso aqui, meu. Parece que eles estão envolvendo alguma coisa. Só dedinho, babinho. Olha o tanto lá. Que show! Que delícia pra nadar aqui, cara. É. Aí é fundão. Aquela cabecinha lá no fundão. Tá lá no queixo. Eles deixaram passar a mão neles assim. Foi muito gostoso. Ó, esse já tá em pé? Nossa. Isso são... Já era. Caramba. Ó, isso cala. Quando ele é pequenininho, ele é mais versátil. Depois ele pega o granal e fica bobão. Pesadão. Aliás. Até lá. E aí. Que delícia para subir? Aí eu me erupe.